Somos professoras, somos professores, só queremos respeito, só queremos respeito, só queremos respeito e o que é nosso de direito. Estamos em setembro e ainda não recebemos o reação salarial de 2020. Desde 2008, o salário dos professores e professoras é determinado pela lei do piso nacional. Em Santa Cruz de Caparibe não pode ser diferente. No início de cada ano, o governo federal determina o valor do reajuste e envia os recursos para estados e municípios. É direito nosso. O prefeito pede bom senso e nós temos. Ano passado, recebemos o reajuste em julho. Perdemos seis meses com a promessa de que não haveria atrasos, mas houve, mas houve, mas houve, mas houve, mas houve. Agora, o prefeito bota a culpa na pandemia. Mas o recurso chegou desde janeiro, a pandemia chegou em março. O prefeito disse que Santa Cruz não é uma ilha, mas a lei é nacional. E municípios vizinhos ao nosso já pagarão reajuste desde janeiro. Por que para nós é diferente? Agora somos nós que pedimos ao Senhor, prefeito. O Senhor tenha bom senso. Santa Cruz não é uma ilha. O reajuste é lei, só queremos o que é nosso. O reajuste é lei, só queremos o que é nosso. O reajuste é lei, só queremos o que é nosso. O reajuste é lei, só queremos o que é nosso. O reajuste é lei, só queremos o que é nosso. O reajuste é lei, nós só queremos o que é nosso.